A CIDADE NO BRASIL Uma pessoa pintar na parede Os maloqueiros que pintam Só que não é não É uma arte É uma arte que a pessoa faz Mesmo se a pessoa não souber fazer bonito Já é uma arte Não precisa ter um negócio mais lindo O que fizer tá bom Não precisa mostrar a todo mundo Que é melhor do que o outro Eu tô aqui pra estudar Não tô pra ser melhor do que o outro Cada um tem a sua opção Cada um faz o seu Dê deally A CIDADE NO BRASIL É uma arte que não sabe Dê deally Mas o mesmo é em diferentes Você muda É um Amém. 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 Eu estou aliviada, né? Como eu mesmo, é um grande aluno. Pois eu vim aqui já há muito tempo, né? Existindo. Em momentos de ir lá com Deus, a todo momento, a gente tem uma oportunidade dessas. Então, eu já estava falando, eu queria falar com a minha diretoria, para ser seu concurso, colocar a fé. Qualquer oficina, qualquer coisa, jogar a fé lá dentro, para que ele crescesse. Com essa oportunidade, melhorou muito o desempenho em casa. Eu tenho certeza que se eu tiver mais oportunidade, ele vai aproveitar, ele vai reaproveitar, ele vai passar para você. Eu não acredito, né? Porque cada dia mais a gente aprende mais alguma coisa na nossa vida. E aí é bom, porque os alunos e os funcionários da escola, cada dia mais ele vem. Mesmo que não tivesse aula, ele vem para o projeto. Aí é bom, porque cada um da gente tem a oportunidade de estudar. Porque muita pessoa tem a oportunidade de ter. Porque tem outras pessoas do lado de fora, que querem estudar e não podem. Mas tem outros que têm e não querem vir, né? Aí os alunos estão aqui aprendendo, para ver se tem alguma coisa na nossa vida, né? Para seguir para cima. Para quando a gente crescer, ter alguma coisa na nossa vida para nós estudarmos, ter uma função boa. Eu estou muito feliz. Eu digo nós, porque é nossa família, né? Estamos muito felizes. Estou com cuidado, cuidado. Eu acredito que somos felizes mesmo, né? Estou com cuidado, conhecendo e o amor. Estou com cuidado, tem um amor. Estou com cuidado, entendo. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Estou com cuidado. Estou com cuidado, Legenda Adriana Zanotto